É verdade que a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que fica em cima dos filhos, vai sair de lá? E isso é que a gente vai ver nesse vídeo rápido, que estou falando das obras promovidas pela PRF aqui na Bahia. Vou dar uma olhada na construção da sede administrativa do órgão federal, que fica na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador, e também onde será a primeira Delegacia e Unidade Operacional de em cima dos filhos. Vou aproveitar o embalo para dar uma espiada na Rodovia Federal BR-324. Essa aqui é a estrada federal mais movimentada na Bahia. Como disse, é um vídeo rápido, com bastante informações e belas imagens. E é nessa pegada que são as documentações desse canal, que tem por objetivo mostrar obras que interferem nas mudanças arquitetônicas desse planeta chamado Bahia. E também falo de mobilidade urbana, de cultura e tradição dessa terrinha onde eu habito, e sou extremamente apaixonado. Então saiba que aqui é a Comunidade VDS, que é a sigla do meu projeto de vida, Viver de Estoque Fotografia. Se você gosta desse tipo de trabalho aqui no YouTube, fica o convite para você fazer parte dessa comunidade. E falando nisso, tenho um sonho de chegar a 100 mil inscritos. E para isso, gostaria de contar com seu apoio, para realizar esse meu desejo. Portanto, certifique que sua inscrição está batendo certo e com sininho operando em alta. Ai Maria, como eu quero sentir a textura daquela plaquinha do YouTube. Quero segurar firme naquela danada e sentir o peso desse objeto do meu desejo. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo começa na altura do quilômetro 601 da Rodovia Federal Vasco Filho. Acredito que você deve conhecer como BR-324. Essa que é a rodovia federal mais movimentada aqui na Bahia. Principalmente nesse texto que faz a ligação da cidade de Salvador para a Feira de Santana. Mas hoje a movimentação está meia devagar. O meu objetivo é documentar a construção das novas instalações da primeira delegacia e unidade operacional de Simões Filho da Polícia Rodoviária Federal. Pois é isso que vai acontecer com a construção dessa nova unidade. A intenção é que o posto da delegacia que fica na entrada de Simões Filho seja transferido para cá. A proposta dessa mudança é que esse novo espaço possa proporcionar uma maior eficácia na fiscalização, melhoria nas condições de trabalho e segurança dos policiais. Acima de tudo, prestar um serviço cada vez mais eficiente à sociedade. No entanto, tem um pequeno detalhe. A obra está parada e já faz alguns janeiros. Pelo desgaste da placa de publicidade, você já pode ter uma ideia de quanto tempo faz. Por isso, a mudança para esse novo posto vai demorar um tempinho. Por enquanto, as atividades da PRF devem ficar no mesmo local de sempre, próximo à entrada da cidade de Simões Filho. É onde é a sede atual da primeira delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E é isso que vocês estão vendo com essas belas imagens feitas com o nosso cavalo-cão. Esse meu drone que panha quente nesse trabalho de captação de imagens. E é por meio dessas imagens que podemos dar uma geral nessa unidade da PRF. Ao fundo das instalações da unidade, é que podemos ver um pátio repleto de veículos, que foram apreendidos nas operações dessa respeitada instituição de segurança do governo federal. Imagino que esses veículos que estão ao relento, sob sol e chuva, já devem ter um tempinho parado por aí. Confesso que não sei como são feitos os trâmites para regularização desses veículos estocados. Ou se no final do processo os bens irão para a leilão. O fato é que a maneira de estocagem, sem nenhuma proteção, em poucos meses esses veículos só servirão como sucata. E segure a mão aí sem pular o vídeo que tem mais uma unidade da PRF em construção. E vou visitar e mostrar aqui nesse trabalho de documentação. Mas agora preciso fazer um agradecimento especial aos amigos que tocam esse canal. Estou falando desses guerreiros que são membros do VDS. Agradeço imensamente a Edna, Wilson e Yuri, Afonso e Maurício. Meu muito obrigado a esses jovens que acreditam e patrocínam esse trabalho que eu faço com muito carinho e dedicação. E tem mais um agradecimento especial. A Josenilo Souza de Jesus, Francisco Brasil Silva, Gilson Evangelista Santo Júnior e também a Frei Marcelo Amaral de Aquino. Esses jovens fizeram a presença com o Pix e falando no Frei Marcelo Aquino, um homem de muita fé na doutrina católica. Está aí o site para vocês acompanharem o trabalho dele. Acesse e vejam toda a publicação que ele faz. E por falar em fé, fica meu muito obrigado pela ajuda. Saiba que toda ajuda é super bem-vinda. Dessa forma vocês fortalecem a amizade e mantêm em operação esse canal aqui no YouTube. Só não deixe a minha voz se calar que tem esse planeta todo para documentar. Apesar de fazer esse trabalho com muito empenho e dedicação, sem um pingadinho não consigo me deslocar. Peço minha desculpa pelo meu chororô. Mas essa é a minha realidade, de quem tem muita vontade de crescer esse canal. Mas sem a ajuda de vocês, aí eu não vou para lugar nenhum. E continuando o nosso trabalho documental, agora estou em outro cenário. E fica na região da Rótula do Abacaxi, na cidade de Salvador. E minha missão é mostrar como estão os trabalhos de construção da sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal. No complexo administrativo e operacional do órgão, serão 9 mil metros de área construída e um terreno de 18 mil metros quadrados. O local terá auditório, refeitório, academia, ginásio de esportes, além de espaço para atualização, treinamento e capacitação dos policiais. Com instalação de estande de tiro, vai ter é coisa nesse local, viu? Nessa parte superior do edifício, também terá um heliporto. No entanto, para esse projeto, o governo federal está empregando a quantia de 21 milhões, 887 mil reais e mais uns apurados. Aqui podemos ver essa galera, nesses andaimes, mandando ver no reboco dessas partes do edifício. Mas está aí a obra que está se arrastando. Com esse pouquinho de gente, tentando vencer esse mundo de acabamento, aí não tem como esse projeto andar. É mesmo uma tarefa quase impossível. E tem outro detalhe dessa obra, é que o cronograma está atrasado. Pelo prazo, o serviço era para estar concluso, desde o dia 2 de março de 2024. E todos sabem que a regra aqui no VDS é bem clara. Não é querendo ser pé frio, nem botar gosto ruim nas obras dos outros. Mas quando a obra está atrasada, só me resta uma solução. Dá uma carimbada com meu selinho de obra atrasada. Receba pela caixa dos peitos. E com isso, eu concluo a minha documentação por essas obras que a PRF está fazendo aqui na nossa Bahia. E fico no aguardo do vosso like e também um comentário dizendo o que achou dessa documentação. E para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens. Mas agora preciso voltar ao refúgio do guerreiro. Que o céu está meio carregado, sinal que vem chuva é logo. Por isso, eu vou ficando por aqui, contando histórias através das imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma documentação sobre a sondagem do solo para o projeto da ponte Salvador Itabarica. E dê uma espiada nessas melhorias viárias na região da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. E veja também uma espada. 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 Obrigado.